Você vai fazer o concurso da PRF? Está sofrendo com a matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai ver como aprender matemática e essa é a parte 2 dessa série igual Netflix para você aprender matemática para a PRF. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai ser notificado para ver conteúdos como esse. E agora vamos começar. Para você acompanhar, o material da aula, pessoal, ele está aqui embaixo, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui. O material da aula está aqui embaixo. Você clica e baixa ele. Agora vamos lá. Ai meu Deus, meu Deus, me salva. Como é que eu vou fazer? Calma. Gente, o bizu do CESP é pula o texto e vai direto no item porque quando você voltar o texto você já sabe o que você quer. Então vamos lá. Pulei o texto. Deixa eu ajeitar aqui. Estão os barulhinhos aí. Pulei o texto, vim direto no item. O nível de concentração mais alto de álcool na corrente sanguínea da referência da pessoa ocorreu em T igual a T1 com T1 maior do que 18. Agora eu vou no texto ver. Isso daqui é uma parábola. Logo, esse gráfico representa uma função do segundo grau, tá bom? Esse gráfico está te representando uma função do segundo grau. Tudo bem? Aí ele diz assim. Considere que o nível de concentração de álcool na corrente sanguínea em grama por litro de uma pessoa em função do tempo T em horas expressa o por. Está aqui a expressão. Tal, 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 tal. Tal, 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 tal. Considere ainda que essa pessoa tenha começado a ingerir bebida alcoólica a partir de T igual a T0. Começou aqui, T igual a T0. NT0 igual a zero, né? Só para dizer que é raiz. Partindo de um estado de sobriedade em que tenha parado de ingerir no T1. T igual a T1. Beleza? Voltando a ficar sóbria em T igual a T2. Esse é o tempo que ela demorou. Considere, por fim, a figura que representa o gráfico da função para T pertencente T0 e T2. Com base de informações, tomando tal, julgue ele. Galera, é uma função do segundo grau. Ele fala, ó, o nível de concentração mais alto. Concentração está aqui. O mais alto é o vértice dele. Correto? De álcool na corrente sanguínea ocorreu em T igual a T1 com T1. Ou seja, ele quer o T1. Essa questão está pedindo, na real, o X do vértice dessa função. Porque o T1 representa o X. Lembre-se sempre, você tem que ficar ligado porque X do vértice e Y do vértice caem direto no CESP. Aqui é X e aqui é Y. Então, ali é o X do vértice. Show de bola? Tem que ficar ligado nisso, no X do vértice ali. Tranquilo? Zero trauma. Agora, vamos lá. Vem comigo. A função é essa aqui. Vou botar N igual a menos 0,008 T² menos 35T, vou botar aqui, mais 34. Show de bola? Aí, você tem que achar o X do vértice disso. O X do vértice é menos B sobre 2A. Essa é a formulazinha do X do vértice. Menos B sobre 2A. Essa é a formulazinha do X do vértice. Está legal? Você tem que achar o X do vértice. Aí você, ai meu Deus, quem é o A, o B e o C? Está multiplicando aqui. Aí entra o método MPP na tua vida. Pega essa visão. Se você tem esse cara multiplicando todos os termos aqui da equação usando o segundo grau, para você achar o X do vértice, você pode usar só esses termos aqui. Está bom? Você pode assumir que o A é 1, porque é quem está com a letra ao quadrado. O B é menos 35 e o C é 34. Renato, eu posso fazer isso sempre? Só toda vez. Está bom? Pode fazer. Agora vamos achar o X do vértice. Como é que é o X do vértice? É menos B sobre 2A. Vai ficar menos menos 35 sobre 2 vezes o A, que é 1. Menos com menos é mais. 2 vezes 1 é 2. 35 dividido por 2 é 17,5. Beleza? Então, o X do vértice é 17,5. Ele falou que o T1, o X do vértice, era maior do que 18. Foi maior do que 18? Não. Então, o nosso item está errado. Morreu. Pegou a estratégia para fazer? Você pula o texto. Tem muito texto. Você pula o texto. Depois que você pula o texto, você vai para onde? Você vai direto na questão. Por que você vai direto na questão? Indo direto na questão, no item, você já sabe o que ele está pedindo e não fica se estressando. Então, zero trauma aí. Show? Zero trauma. Bora para a próxima. Se os salários é em reais. O que eu estou te ensinando agora, que eu acabei de te ensinar, com a técnica de sublinhar, mudar o T, pular o texto, é o que nós chamamos no método MPP de método dos 50. Tá bom? O que é o método dos 50? O método dos 50 é um método muito poderoso, que só de ler o problema você já resolve. Isso mesmo. Se os salários, já resolve 50%. Se os salários em reais de João e Pedro forem números diretamente proporcionais a 7 e 13 e o salário de João for igual a 3.500. Então, a sequência de números formada pelo salário de João, salário de Pedro e pela soma desses dois valores formará uma progressão aritmética. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, aqui está a chave. O que eu te falei? O método dos 50, você já resolve 50% da questão. Por quê? Aqui, toda vez que falar para dividir diretamente proporcional, sabe o que você faz? Coloca o K. Falou para dividir diretamente proporcional, sabe o que você faz? Coloca o K. Então, vamos lá. O João é proporcional a 7, então fica 7K. O Pedro é proporcional a 13K, então vai ficar 13K. Aí ele diz que o salário do João foi 3.500, ou seja, isso daqui é igual a 3.500. E aí ele fala que os salários de João, salário de Pedro e a soma deles formam uma PA. Ele fala que existe uma PA formada por isso aqui. Ele fala para a gente que tem uma PA formada por isso. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar o valor do salário do Pedro e somar com o do João para ver. Mas para isso está muito simples, por quê? Você precisa achar o K. 7K igual a 3.500. 7 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Renato, o que é o K? O nome dele é constante de proporcionalidade, tá bom? E aí você, simples, coloca o K, acha ele e você acha tudo. Tudo bem? Sempre que falar isso é só fazer isso. Segue o método, beleza? 3.500 está dividindo, vai para lá. 7 está dividindo, multiplicando, vai dividindo. 3.500 por 7, isso daí vai dar 500. Agora o Pedro. O Pedro é 13K. 13 vezes 500. Quanto dá 13 vezes 500? Vamos ver? Dá 6.500. Então o Pedro fica com 6.500. Tudo bem? Está aí. E agora eu vou achar a soma, beleza? A soma dos salários deles. A soma é 13.500 mais 6.500. Tudo bem? 13.500 mais 6.500. Quanto dá 13.500 mais 6.500, galera? Isso daí dá 7.000, né? 10.000. Então a soma dá 10.000. Agora eu vou ver se forma uma PA. Vamos lá ver se forma uma PA. O João é 13.500. O outro ali, o Pedro, é 6.500. E a soma é 10.000. Vamos ver se forma uma PA. Já dá para ver que não forma, né? Por quê? Para formar uma PA, tem que estar sempre aumentando a mesma coisa. De 13.500 para 6.500, aumenta 3.000. Já de 6.500 para 10.000, galera, isso daí vai aumentar quanto? 13.500, né? Vai aumentar 13.500. Então aqui tem mais. 3.500. 3.500. 3.500. Opa, aumentou a mesma coisa. Não. Então o nosso item está... Opa, vai, minha filha. Está querendo funcionar, é? Está de brincadeira. Está de brincation comigo? Vou botar aqui embaixo, então. Então o nosso item está errado. Morreu. Está de brincadeira essa canetinha. Deixa eu ver aqui. Os matemáticos, os vuduzeiros, estão tentando agir, mas a gente não vai deixar, não. Então o item está errado. Está aí. Item errado. Morreu. Show de bola. Item errado. Zero trauma. Maravilha. Viu aí como é que faz essa parada? Deixa eu mudar aqui, né? Zero trauma. Está aí. Agora vamos para o próximo. Questão de função exponencial. Meu Deus. Ai, Jesus. Me salva. Vem comigo. Vem comigo. Tudo vai dar certo. Tenha fé que tudo vai dar certo. Está vendo aqui as horas. Vamos lá. Um estudo constatou que a população de uma comunidade é expressa pela função. Aqui está a função. Vou botar aqui a função. P de T. P de T. É a população. Então o P é a população. T anos. T é o tempo. Após a contagem inicial. O que ocorreu em determinado ano, considerando T igual a zero. Com referência a esse estudo, e considerando 1,2 ao método de 50. Tem 1,8 com valores aproximados para E. Aqui é 0,18. É expoente aqui. E. LN6. Logaritmo de periano, né? Aí ele vem. Agora vem o texto. Um ano após a contagem inicial, a população da comunidade aumentou em 20%. Ele está dizendo que 1 ano, após a contagem inicial, a população aumentou 20%. E você, meu Deus. Vamos lá. A função é essa. P de T igual a 5.000 vezes E. Que é um número isso, tá? Se você não conhece, é o número de Euler, Euler, tá? 2 vírgula alguma coisa. Então fica aí, tá? E aí ele fala, após um ano. Um ano após, ou seja, onde tem T, você vai botar 1. Porque a contagem inicial, galera, quando o T é zero, aí sempre dá esse cara que está multiplicando. É o início, tá bom? O início sempre aqui, tá? Sempre que tiver um carinha, multiplica o bizu. Sempre que tiver um carinha multiplicando, a população inicial é sempre aquele carinha, tá bom? Então, onde tem T, você vai botar 1. Vai ficar 5.000 vezes E elevado a 0,18 vezes 1, tudo bem? Então vai ficar P de 1 igual a 5.000 vezes E elevado a 0,18. Renato, quanto dá E elevado a 0,18? Aqui, a questão deu, ó. E elevado a 0,18 é 1,2. Então é só substituir, ó. P de 1, como diz o Marcão, função rima com substituição. 5.000 vezes 1,2. Beleza? Vem pra cá. 5.000 vezes 1,2. 5.000 vezes 1,2. Isso daí vai dar 6.000. Então tá aí, aumentou 6.000. Então, após um ano é 6.000. Ele tá dizendo que aumentou 20%. Pô, qual era o valor do início? Vamos lá, vamos comparar. O valor do início é 5.000. Um ano, o valor virou o quê? 6.000. O aumento, na real, o aumento foi de 1.000, correto? Que é 20% de 5.000. Aí tu pode montar a regra entre 3, ó. 5.000 é 100%. 1.000 é x%. Eu vou te mostrar que nem precisava disso se tu soubesse de um negocinho, mas vamos lá. Aí multiplica cruzado, corta os três zeros. 5 vezes x é 5x. 1 vezes 100 é 100. Daí x é 100. Divididos por 5, que dá 20%. Pronto. 20% é o valor de x. Pronto. Então, o aumento foi de 20%? Sim. Então, o item está certo. Beleza? O item está certo. O aumento foi de 20%. O item está certo. Beleza? Mas olha só, se você já tem essa maldade, olha para cá. Aqui, multiplicou por 1,2. Se multiplicou por 1,2, multiplicar por 1,2 representa um aumento, tá? Opa, está falhando. Será? Será? Representa um aumento de 20%. toda vez que você multiplica por 1,2 representa que teve um aumento de 20%. Então, você já mataria a questão aqui. Já veria aqui. Se você sabe disso, você já vê que o item está certo. Mas se você não sabe, faz a continha, meu filho. Faz a continha e vai ser feliz, tá bom? Não te estressa. Está aí a resposta. Show? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Bora lá para a próxima. Mais uma. Vamos lá? Acerca de grandezas proporcionais de matemática financeira, julgo o item que se segue. A taxa percentual de aumento sobre o preço original de um produto que foi submetido a um aumento de 30, seguindo de um desconto de 20, é superior a 5%. Muito cuidado, né? Os matemáticos, os juduzeiros fazem o quê? 30 menos 20, 10 está certo. Calma. Questão de aumento e desconto sucessivo. Pega a visão. Toda vez que for aumento e desconto sucessivo. Aumento e desconto sucessivo. Toda vez que for isso. Aumento e desconto sucessivo, nós vamos usar o CVM, tá bom? O macete muito bom. Tu vai ganhar muito tempo. O CVM. O que é o CVM? O CE continha. O V é volta uma casa. E o ME multiplica. Nessa ordem. É só você fazer isso nessa ordem que vai ser feliz. Vai botar aqui. É um aumento de 30, mais 30. E um desconto de 20. Menos 20. Aumento de 30, desconto de 20. Mais 30, menos 20. Primeiro continha. Fazer a continha. 30 menos 20 dá 10. Beleza? Faz a conta. O V é de volta uma casa. Tu vem no número e volta uma casa. Que é a mesma coisa dividir por 10. Tu volta uma casa e deixa a vírgula aqui. Se eu voltar uma casa aqui, vai ficar 3. Se eu voltar uma casa aqui, vai ficar menos 2. Beleza? O M é de multiplica. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, você tem mais 10 e menos 6. Sobraram os dois valores, tu faz a conta com eles. Faz a continha com eles. 10 menos 6 dá 4. Opa, legal. O que significa isso? Que você dá um aumento de 30 e um desconto de 20. É a mesma coisa de dar um aumento de 4%. No final, se for mais, significa aumento. Se for menos, significa desconto. Então, um aumento de 4%. Ele falou que é superior a 5%. Não. Então, o item está errado. Morreu. Nosso item está errado. Não é superior a 4%. Choribola? Não é superior a 5%. É inferior. Porque deu 4, né? Maravilha aí. Zero trauma. Galera, se você pegar e botar em prática tudo isso que eu te ensinei, vai acontecer com você? Exatamente isso que aconteceu com a Esnel. Obrigado. Obrigado é muito pouco para expressar a gratidão pelo conteúdo que nos oferece. Há duas semanas fui de Sorocaba a Biguassu. Foram 14 horas de viagem. Fiz a prova do concurso público para a prefeitura de Biguassu. E graças ao método MPP, cheio de bizu, não deixei o inimigo agir e tive cabeça de gelo. O que a gente fala é para conseguir gabaritar as 5 questões de matemática. Marco e Renato, vocês são professores de nota mil. Parabéns pelo trabalho, Wesley Henrique. Wesley, esse é o nosso combustível e é nisso que nos faz continuar diariamente. Se você ensina, não tem mistério. Você segue o método, tem resultado. Porque o método MPP é o melhor método de ensino de matemática para os nossos alunos e pode ser para você também. Basta você seguir o método. Se você seguir o método, não tem problema. Vem comigo que eu tenho umas notíciazinhas. Aqui estão minhas redes sociais. Tá legal? Segue lá. Tem mais conteúdo diariamente. E também hoje, só hoje, até as 23h59 de hoje. Vou falar primeiro. Nós estamos com as inscrições da tria de MPP abertas. Eu coloquei aqui na descrição o link da tria de clica e vem. Por quê? A tria de MPP é a assinatura anual do Matemática para Passar. Onde você vai ter módulo completo de Matemática, módulo completo de Raciocínio Lógico, módulo completo de Matemática Financeira, mais 10 bônus. O bônus 10, que termina agora às 11h59, termina hoje às 11h59, é mais um ano de acesso. Ou seja, assinatura anual, um ano, se você adquirir até as 11h59 de hoje, você terá dois anos. Então, clica aí e vai lá. Mas, Renato, eu só quero fazer a PRF. Esse curso é para você. Por quê? Você tem lá um dos bônus. Nós temos dois bônus lá. Um bônus é um curso de teoria de Raciocínio Lógico focado no SESP e um curso de Matemática de Raciocínio Lógico focado no SESP. Vai servir para você. Além de curso de exercícios de Matemática e Raciocínio Lógico, porque um dos bônus são todos os cursos de exercícios. Faz uma coisa. Clica aqui e vem. Ah, quanto custa? Clica. Tem todas as informações. Veja o vídeo que eu explico tudinho. Eu mostro como é dentro do curso, tudo organizado. E vamos embora. Beleza? Clica aí e vem com a gente. Show? E agora, para finalizar. Mas aproveita. Só até as 11h59. Deixe para trás o que não te leva para frente. Meu irmão, tem alguma coisa que não está te levando para frente? Tira isso. Deixa para trás. E vamos para frente. Rumo ao foco. Show de bola? Bem legal, né? Então, te aguardo na tríade. Até as 11h59. Dois anos de acesso. Amanhã, vai ficar um ano só. E as matrículas vão ficar abertas só até sexta. 10h04. Depois disso, vai fechar. Aí, só Deus sabe quando teremos outra três. Para você ter ideia, ano passado nós abrimos uma turma em dezembro. Então, não perde essa oportunidade, não. Está sensacional. Você vai estudar com a gente com o menor investimento e o maior tempo possível. Show? Estou te aguardando. Um grande beijo. Até a próxima. Valeu! Um grande beijo.